Mais. Mano, boa noite. Quando você vai tomar banho, você passa o sabonete na mão e a mão na bunda ou passa o sabonete direto na bunda? KKKKKKKKKKKKKKKKK Olha, eu não sei se tá certo, né? Mas eu nunca passo o sabonete na bunda assim. Eu passo na mão e depois, né? Eu passo na buchinha, seu idiota. Mas é o que tá tendo, né? Vou enfiar onde, mano? Eu passo na buchinha, velho. Mas que pergunta, hein, velho. Eu passo na buchinha, velho.